Fala galera, esse é o meu nome da retrospectiva mais 5 Monsters 2021 Esse ano eu chamei o FirePlayer pra fazer comigo, ele aceitou na hora E agradeço demais o Fire por ter me ajudado nesse vídeo E o Calmano, que ele fez a thumb desse vídeo, muito obrigado Cal e Fire Vamos nessa De dezembro de 2020 até janeiro desse ano As teorias rolaram soltas com uma promoção de ano novo Que na imagem promocional mostrava uns chifres vermelhos As pessoas teorizavam que seria o fantominho épico Dia 21 de janeiro a gente teve o Bicanco Prismático E dia 27 a gente teve a chegada da temporada de amor Com os chifres na tela de carregamento Ou seja, confirmando que esse tal monstro misterioso viria na temporada de amor No mesmo dia dava pra enviar o Beijo Bicota pro Coliseu Só que o problema é que quando você ia na loja Dava pra comprar o Beijo Bicota de graça Exatamente, zero moedas Esse bug aconteceu, consegui aproveitar, muita gente conseguiu E não seria o último bug do ano E dia 29 deu pra pegar a skin do Beijo Bicota O mês de fevereiro chega E no dia 3 a gente teve o Banda de Rocha Prismático Esse grande cavaleiro medieval Bem, a gente achava que a temporada de amor já tinha começado Mas não, a gente teve um trailer dia 10 Mostrando o fantominho épico O incrível monstro por trás dos chifres E algumas coisas a mais Como a rocha da iletério, não é tão importante assim E agora poderíamos equipar as fantasias do Coliseu Nas ilhas naturais Isso foi bem legal, cara No mesmo dia, mais tarde, o fantominho épico foi lançado E quando ele lançou, ele teve um vídeo promocional nas redes sociais E nesse vídeo mostrava uma silhueta do Série Brother épico Ele foi revelado em fevereiro Mas ele só vai ser visto muito tarde nessa retrospectiva Dia 24 de fevereiro lançou Teremente Raro O primeiro mágico raro do Mais Simons E o interessante é que em fevereiro a gente teve o início de Eteros Épicos E o início dos Mágicos Raros Dia 26 foi lançado o trailer oficial do Fandemônio Um programa que seria de diversão, responderia perguntas Monstros 3D E algumas pessoas acharam bizarro Quando esse trailer lançou Março começou e no dia 5 Ocorreu o grande bug dos Ublins Isso aconteceu na manhã E tava pra você ativar todos os Ublins por 0 diamantes Foi loucura total esse bug Infelizmente o último bug do ano No mesmo dia, a Suza Prismática lançou No dia 12 a gente teve o primeiro episódio do Fandemônio ao vivo E uma coisa que ninguém esperava nessa live É que eles revelariam a Kain na Épica O começo dos Épicos de Fogo Foi loucura total A Kain na Épica, véi Dia 17 a Kain na Épica lançou E ela veio junto com a Alva Extravaganza 2021 E na tela de carregamento da Alva Extravaganza Tinha um rabinho azul com um monte de bolinhas E era um teaser pro Felino Sudo Só que a gente não sabia o que que era Dia 19 liberaram o desafio do Coelhinho do Ninho Pra ganhar a nova skin dele E no mesmo dia teve o episódio 2 do Fandemônio Que revelaram o Baticara Passa Prismático Dia 24 os Monstres Handlers revelaram Que 2021 era o ano do Monstro E nesse mesmo dia eles lançaram o Mais Sim Monstres Pra Steam Só que felizmente não tinha lançado pra alguns países E inclusive o Brasil foi um desses países Só foi lançar lá pra depois do ano O Mais Sim Monstro da Steam Ele trazia algumas melhorias gráficas Deixava o jogo com gráfico mais leisinho Que o jogo de celular No episódio 3 do Fandemônio O que eles mostraram Foi um teaser De com mais estados no Fandemônio Na Ilha Eteria E as teorias que rolavam solto Era skin pra Ilha Eteria Uma Ilha Nova Ou um teaser pra algum Ilha Eterio Épico Mas não precisávamos mais teorizar Pois dia 31 Teve a grande estreia Onde todos os mágicos se juntaram Em uma só ilha O Santuário Mágico Inclusive a revelação do que era Aquele rabo azul na tela de carregamento Ah inclusive meu gato Curtiu demais esse trailer Agora é com você Fire Player Chegamos no mês de abril E o mês de abril começou muito da hora Porque no dia 2 de abril Tivemos o episódio 4 do My Sig Monsters Fandemônio E nesse episódio foram revelados 3 novos monstros E eram Pelinossudo, Cabeçuda e Folha Mável Mas a gente teve que esperar 5 dias pra estar conhecendo esses monstros Porque no dia 7 de abril A gente recebeu com certeza Uma das atualizações mais legais desse ano Em todo o My Sig Monsters Que foi o lançamento do Santuário Mágico A nova Ilha Santuário Mágico Chegou no jogo diretamente da nossa dimensão de bolso Trazendo somente monstros de elementos mágicos Possuindo todos os monstros mágicos Que a gente possuía no jogo de um elemento E é claro, trazendo pra gente os 3 monstros Que foram apresentados no Fandemônio A ilha também não chegou completa Mas durante as semanas a gente iria recebendo novos monstros Pra gente tá conseguindo fazer na ilha Junto com essa nova ilha Veio a versão 3.1 do My Sig Monsters Com algumas mudanças na loja da Ilha Eteria Agora sendo possível a gente tá comprando os elementares de um elemento No dia 8 de abril a gente teve a skin do Fandemônio Do Mamutinho E no dia 9 a gente teve o episódio 5 Do My Sig Monsters Fandemônio E nesse episódio foi anunciado o novo raro mágico do jogo As Caprichas Raras E também foi anunciado o novo monstro Do Santuário Mágico O Dejagénio No dia 14 Esses dois monstros foram lançados no jogo Pra gente tá conseguindo fazer eles No dia 16 a gente teve o episódio 6 Do My Sig Monsters Fandemônio E nesse episódio a gente teve o Palme e Pata Prismático sendo anunciado No dia 21 a gente teve uma grande novidade na comunidade de My Sig Monsters Porque o My Sig Monsters estaria lançando seu jogo de tabuleiro E isso foi anunciado em uma estreia no Youtube E nesse mesmo dia o Palme e Pata Prismático foi lançado No dia 23 a gente teve o episódio 7 De My Sig Monsters Fandemônio E nesse episódio muito divertido A gente teve o anúncio do novo monstro do Santuário Mágico O monstro de três elementos Larvavilha E logo ele já foi lançado no dia 28 de abril E no dia 30 de abril A gente teve um dia muito triste aí Na comunidade do My Sig Monsters Pois nesse dia foi exibido o último episódio de My Sig Monsters Fandemônio Que foi ali o fim dessa série que eles fizeram no Youtube Uma hora a gente teria que chegar ao fim E dia 30 de abril foi quando isso aconteceu Agora chegamos em maio E em maio a gente teve novidade somente lá pra dia 5 Que foi o rei do vinhedo prismático chegando no My Sig Monsters Dawn of Fire No dia 12 a gente teve um novo anunciamento aí De outro jogo chegando no universo de My Sig Monsters Mas agora é realmente um jogo que a gente joga nos nossos computadores consoles Que é o My Sig Monsters Playground Que deixou muitas pessoas de boca aberta E nesse mesmo dia a gente teve o Palme Pata Épico Vulgo Palme Pata Baratona E a gente também teve o novo monstro do Santuário Mágico O Conlo Ruiz Dia 19 a gente teve o Bokarra Prismático sendo adicionado no Dawn of Fire E no dia 26 a gente teve a chegada do nosso incrível Gluglo Bassaharu no jogo E nesse mesmo dia a gente teve a chegada de mais um monstro no Santuário Mágico Que foi o Mushabum Agora chegamos em junho e no dia 1º desse mês Teve o lançamento da campanha do jogo de tabuleiro do My Sig Monsters E essa campanha foi utilizada pra gente tá conseguindo ali financiar o jogo Para ele finalmente ser lançado oficialmente Dependendo da quantidade de dinheiro que você doava pra essa campanha Você ganhava recompensas exclusivas Mas se você doasse 10 mil dólares Você poderia criar um novo monstro mítico pro jogo E isso aí é algo bem interessante No dia 2 a gente teve a chegada do Cantarolador Prismático No dia 9 a gente teve a chegada do nosso Bangibula Haru Barra Titã Colossal E a gente também teve a chegada do Pilhoços Um novo monstro mágico do Santuário Mágico No dia 17 a gente teve também a chegada do nosso incrível Cornocelo Prismático No dia 23 tivemos um novo monstro no Santuário Mágico da família do Dijobi Que foi o Gidei E também tivemos a chegada do Estegão Épico Um épico bem legal Nesse dia também tivemos a versão 3.2 do My Sig Monsters Que trouxe pra gente os trajes no mercado Monstros Procriados com Skin Um novo livro de coleção E uma nova animação ao ganhar o monstro que você não tinha Chegamos no mês de julho e dia 7 a gente teve um novo monstro no Santuário Mágico O Rugewiki Esse bicho canta muito alto No mesmo dia tivemos uma traca raro E no dia 15 a idamimi prismática foi lançada Dia 21 de julho aconteceu o grande evento A Summer Song 2021 No trailer mostrou o Dijepico fazendo o remix de todas as ilhas naturais Foi um trailer incrível E nesse trailer foi revelado o Encantamorfo O monstro de 4 elementos do Santuário Mágico O interessante do Encantamorfo é que ele tem alguma conexão Com o Titã E quando ele veio o Titã abriu os olhos e se iluminou Isso foi incrível Nesse dia veio também os novos trajes da Summer Song 16 novos trajes E dia 23 teve o traje da Bombolinho Para você conseguir no Coliseu Dia 28 o Dom Sapo Prismático lançou E aí chegamos em agosto Dia 4 de agosto os épicos naturais vieram pra Ilha de Açúcar Bunch Dia 11 o Carvalho Polvo Prismático lançou Dia 18 o Zegurabo Épico lançou E pra finalizar o mês a gente teve o trailer de aniversário E esse trailer foi gigante Pois ele revelou uma nova ilha de sazonais A cabana sazonal Com um novo monstro com folião Também tivemos a albicaxa rara na ilha etérea E a revelação do botão de coletar tudo Que deixou a comunidade toda animada E o trailer também deu um foco muito grande Em uma casa da árvore O que seria ela? Uma instalação nova? Bem, um dia depois setembro chegou E no dia 1 chegou a cabana sazonal E albicaxa rara na ilha etérea No dia 10 foi lançado o Tambor Tronco Prismático No dia 17 mais um prismático foi lançado O Panguim Prismático E aí chegamos no dia 22 Esse dia, meus amigos Foi o dia que o BBB só tacou bomba nuclear Atrás de bomba nuclear Primeiro que eles começaram amanhã Lançando o corpo de dois acanhados Isso seria o começo de uma saga no Twitter Eles lançando o corpo dos acanhados E se esse dia já tava maluco Só pela manhã O Matt abriu uma live do nada E essa live revelou pra nós Que a casa da árvore Era albicaxa épica A albicaxa épica Era real agora, meus amigos E se você acha que acabou o conteúdo do dia 22 Mano, mais tarde Teve o Cerebro de Épico Cara O dia 22 simplesmente não parava Bem, dia 24 a gente teve o Yelmo de Prismático Dia 29 foi anunciado Que a gente teria o volume 2 do Original Soundtrack E ele lançaria em dezembro Inclusive, nesse momento que eu tô gravando Já lançou Dia 29 a gente também teve a revelação do Acanhado Verde E assim terminamos setembro E finalmente chegamos no mês de outubro E o mês de outubro Teve um início bem fraco ali No começo dele Não tivemos quase nada de interessante No dia 6 de outubro Nos foi revelado o corpo do Deepster Fá E ele é um robô E só depois No dia 12 de outubro Nós recebemos um teaser do evento de Halloween E já no outro dia A gente teve o anúncio do evento do Espetráculo E junto com esse anúncio A gente recebeu a versão do jogo 3.3.1 Com a skin do Panqueleto Skins de Halloween de volta na loja Também tivemos o Panqueleto no Coliseu E também Panqueleto raro e Panqueleto épico Na cabana sazonal Mais um Deepster nesse mesmo dia Teve o seu corpo revelado E foi o Sol O único Deepster que parece ser normal E no dia 20 Tivemos a revelação do último corpo de Deepster Que faltava Que era o Lá E esse aí é o Lá com seu corpo completo Uma espada Nesse dia também foi nos revelado O Pio Flau Prismático E ele chegou no jogo nesse mesmo dia E pra finalizar o mês de outubro Com chave de ouro Tivemos o nosso incrível Yogabarista raro Chegando no MySigMonsters E a nova sazonal Clavavera Também chegou no mesmo dia Dada o início Ao começo de novembro No dia 1º desse mês Começou a contagem regressiva Para o lançamento Do MySigMonsters Playground O novo jogo De MySigMonsters Depois de mais de uma semana de espera No dia 9 de novembro Finalmente Tivemos o lançamento Do novo jogo Do universo de MySigMonsters MySigMonsters Playground E um dia após isso No dia 10 de novembro Nós tivemos o evento De banquete de brasas Chegando no MySigMonsters Trazendo skins do MySigMonsters Playground Também trazendo skins Do evento do banquete de brasas Novas decorações Gluglubassa raro Na cabana sazonal E muitas outras coisas Dia 11 A gente teve o lançamento Do MySigMonsters Playground Para as plataformas Playstation Que chegou com o preço Ali, né Meio Dia 17 Tivemos a chegada Do Bisonoros Prismático E dia 24 de novembro Tivemos a chegada Do nosso incrível Inigualável Gluglubassa épico O grande aguardado Chegando nas ilhas de fogo E na nossa ilha Da cabana sazonal E agora sim Dezembro Chegamos em dezembro Bom, em dezembro Eu acho que a BBB Deu a louca Eles queriam entrar de férias E já lançaram Todas as novidades do mês Em um único dia Pois no dia 8 A gente teve a nossa Última grande atualização Do ano de 2021 Sendo ela A versão 3.3.3 Que trouxe pra gente A atualização de Natal Tivemos a volta Tivemos a volta Dos trajes Do evento de Natal A Ubi Box épica Chegando finalmente Na ilha de frio Papaiuli raro E papaiuli épico Chegando na cabana sazonal Também tivemos O triângue épico Chegando nesse dia Pra tá finalizando As novidades Também recebemos A nova função Relatar Para denunciar Jogadores inadequados Dia 15 Tivemos a chegada Do pícaro spin prismático No Dawn of Fire Claro Menos o pícaro spin Prismático amarelo E no penúltimo fim de semana De 2021 A gente vai tá recebendo Uma atualização No MySig Monsters Dawn of Fire Para corrigir alguns bugs E trazer o pícaro spin Prismático amarelo De volta aí pro jogo É Fire A atualização chegou E eu posso confirmar Que a pícaro spin Prismático amarelo Está bem 2021 foi um ano ótimo Pro MySig Monsters Eu vou sempre me lembrar Desse ano aqui Porque teve muito conteúdo Cara Tipo Só janeiro Até abril Foi muito Muito conteúdo mesmo Dava pra encher o ano todo Eu agradeço demais ao Cal E ao Fire Pela ajuda nesse vídeo Muito obrigado mesmo Assim como a VEV Os Youtubers BR Fizeram um ótimo trabalho Pra trazer conteúdo Pra todo mundo Esse ano E é isso família Talvez esse não seja Meu último vídeo desse ano Quem sabe É isso família Se esse for meu último vídeo Desse ano Feliz ano novo E é isso Bom 2022 pra todo nós Pera aí Eu realmente falei todo nós Eu não acredito que Eu pude errar as palavras Desse jeito Eu não acredito que eu fui Tão idiota desse jeito BAMBAM BAMBAM BAMBAM